Oi, oi, fofermos e fofermas, e aí, como é que vocês estão? E vamos ativar a G Gamer hoje de novo, porque estou aqui pra jogar jogos de terror, que é o Five Nights at Freddy's, gente, não sei falar esse nome, Five Nights at Freddy's, o que que tem em tudo tem S? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Obrigada, agora eu vou mandar Deus eu falar tudo nesse canal, gente. Enfim, continuando, estou aqui hoje pra passar medo, sustos e tudo mais. A gente parou no segundo capítulo, foi num parque, né, Deusa? Tinha gente, escada rolante, tinha tipo várias coisas. Pra ser bem sincera, eu não lembro exatamente como a gente acabou. Deve ter sido ruim, né? Deve ter sido muito. Deve ter sido horroroso, mas estamos aqui pra continuar. Capítulo 3, tem mais Deusa? Ou esse é o último, sabe? Tem mais. Ai, gente. Podia ser o último esse, né? Mas tudo bem, vamos lá. Um jogo de dois capítulos, né? Então, pessoal, também se inscreve no canal, tá? Que eu deixo seu like, comentem aqui quais jogos que vocês querem ver aqui no canal, tá? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a minha cadeirinha. E o Pop vai jogar. O que você vai fazendo aqui se hoje eu vou jogar o Freddy's, meu amigo Freddy's. É pra te assustar, né? Fala, brother. Bonitinho, né? É lindo. Mas bonito é impossível. Tá, vamos lá, pessoal. Aqui já tem um ser humaninho. Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas foi tão rápido. Veio que o... Não tem 20 segundos... 20. Não estou de brincadeira. Não tem 20 segundos de gameplay. A Kirinjinha já apareceu aqui pra me pegar. Gente, eu tô pensando mal. Eu não tô bem. Meu coração está disparando. Ai, cara. Eu fiquei olhando pra ela. Eu demorei a... A raciocinar. Cara... Não, porque eu pensei que não ia tão raciocinada se eu chegasse um robozinho. Então... Fugindo. Eu não pensei que tá com um robozinho, sério? Tá, gente. Então eu também tenho que fugir. É que Deus, né? Ai. Então a gente já sabe... Gente, não estou bem. Que a Chica está atrás da gente, né? É. Bom, pelo que tudo indica, né? Tá, sai. Pera aí. Vê se a gente pegou o presente. Lembra que tinha o presente ali. Ah, tem um presente aqui, calma. Aí a gente... Ah, é. Segura a E. O barulite necessário. Pronto, conseguimos. Tá, isso aí a gente vai entrar, eu acho, né? Uhum. Aqui é a lixeira da queridinha. Passa bem distante da minha. A lixeira da queridinha? Como assim? É, manda agora a queridinha. A Chica. A Chica. Chica. Gente! O quê? Ai, que susto. Pensei que tinha alguém atrás de mim. Pera aí. Eu não vou... Pois é. Eu acho que vou esperar ela ir embora. Ai, a Chica daria! Vamos lá para outro lugar. Vamos lá para outro lugar. O que foi? Tem uma coisa ali. Tem uma coisa ali. Atrás. Atrás. Tem uma coisa ali. Tem aquela na outra de mim. Eu não vou olhar. Eu acho melhor. Não. Cara, esse jogo não me faz ter... Coisas fortes. Ah, esse barulho sou eu andando. Cara, mas... O quê? Você tem que entrar. Tá, eu entrei, gente. Só cuidado. Como é que eu corro, Deusa? Não está indo. Deusa, não está funcionando. Eu não sei por quê. Agora, agora. Pressione e pegue. Vai, 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 vai. Depois. Deu ruim, gente. É isso. Foi pra eu dizer que eu conheci vocês. Peraí. Calma. Ata, a gente tem que... Calma aí. Deixa eu esperar um bonitinho, que agora é uma pausa do jogo. Isso vai para eu ter um... Tá. O que eu tenho que fazer agora? Lembra que tem que apertar a tab, eles... Pra apertar a tab, que você pode ver as câmeras e ver onde está a chica. Gente, não vai ajudar de nada. Sendo bem sério, essa câmera... É. É só fake news. É. Tá. Vou apertar e vou continuar correndo. Mas cuidado. Tipo assim, é só... Morri. 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 A questão é saber pra onde eu tenho que ir. Tá, agora vamos sério. Ok, gente. Calma. Vamos chegar lá de novo. Calma. Tem uma outra entrada, né? Talvez você... Aqui, né? Calma. O robôzinho tá... Nossa, ele me viu. É, você passou por ele. Não, mas eu não. Eu não. Ah, tá chegando. Não dá pra entrar, tem que ser por dentro. Bacana. Ah, agora tá dando pra correr, né, jogo? Mas embaixo tá barulhinho. Pois é, isso que eu tenho que ser. Calma, gente. Eu vou entrar aqui pelo último. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou virar aqui. Tá. Ah, não, 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 não. Calma. Morri. Morri. Não, não, não. Tá roubendo já os passinhos da minha amiga? Tem uma outra entrada do outro lado. Será que dá uma... Do outro lado que eu digo. Tem essa no meio, tem pro lado direito e pro lado esquerdo. Pera. Mas eu não sei se você consegue entrar de lado. Por que essa criança só não vai embora ainda? Não, sério. Eu quero entrar no parque de novo. Ali, naquele lado? Tá preto, né? Não. Que lado, então? Ai, não. Eu achei muito fina no outro. Mas você consegue entrar por aí? Vai. Pra onde eu vou? Ela tá olhando no lixo. Aquela sala, né? Ela tá olhando no lixo. Eu tava pensando assim que é uma coisa preenchida. Tipo... Tá. Peraí, espera, espera, espera. Espera. Tá vendo que ela tá andando? Eu acho que ela vai subir, ó. Tá, viu? Eu tô parando. Tô parando a terra, irmão. Ela não vai olhar pra mim, não, né? Aperta a terra. Tá. Vamos ver. Missão. Pra fazer um upgrade do passaporte na máquina de upgrade. Então, para lá. Cadê ela? Cadê ela? Ela tá subindo a linha. Ai, ainda bem. Deixa ela subir em paz. Ah, ela tá indo pra salvo que eu vou, Deusa. Vamos na paz. Vamos na paz. Tá. Vamos na paz. Não, corre, corre, corre. Ele tá chamando o bicho. Ela tá com o carinho. Esse ticket doesn't even work. It says, good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available. The store needs a day here. Tá, eu acho... Gente, pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Não, não, vai. Vai, vai. Eu tô indo. Vai, vai, vai. Que isso? Agora eu tô descendo, gente. Vai, vai. Aí, tinha uma coisa de pizza. Tem um presente ali, tem um presente ali. Pera aí, eu tenho que me esconder. Tá. Porque eu tô ouvindo passos. Ó. Ó. Ai, meu Deus, gente. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Cara, tem muito barulho de passo. E alguém, tipo, respirando. É. A Chica tá falando. Tava falando. Será que só, tipo, barulho aleatório ou tem alguém vindo atrás de mim? Ai, gente, acho que tem muito medo desse jogo, cara. O que eu faço? Deus, me dá uma ajuda. Eu acho que você tem que sair. Gente, não. Não é possível. Tá muito alto o barulho. Olha pelos lados. Olha aí. Tá, ó. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Who wants candy? Ai. Com esse bolo de candy, ela tá falando. Vai nesse presente aí. Calma, gente. Não tem sal. Vai não. Aperta o ponto. Pera aí. Calma aí. Gente, a gente não estou muito... Ela tá do outro lado. Mulher, volte. Ela tá ali. Falei pra tu pegar o presente. Que presente, querida? Querida. Que presente? Que presente abaixa. Presente de onde? Ah, tem um presente aqui. Não tinha visto. Sorry. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Ok. Jesus. Lame. A gente tem que achar um aqui dentro. Não é uma máquina de acidente. Que é... Ela é amarelinha. Cadê o queridinho pra me ajudar também? Pera aí. Olha por aí. Vamos... Vamos achar. Como é que ele é? É esse aqui? Não. É amarelinha. Tem umas orelhinhas de ursinho. Mas é uma máquina? É. Será que tem lá no lobby? Certamente. Nesse andar não tem, né? Ai, gente. Eu não queria subir. Deus! Tem um robô aqui. Tá. Vamos com o carro. Tá. Vamos ficar aí. Fica aí. Pela se esconder. Gente, onde eu estou? Tá no gift shop. Na loja de presente. Tá, eu saí. E agora? Pra onde vou? Vou pra aquela sala lá. É, entra aqui. Entra aqui. Porque eu também não sei. Acho que a gente tem que olhar. Mas eu... Não, não, não. Calma. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. E aí? Tem alguma coisa? Volta, volta, volta. Vamos lá pra baixo. Porque a gente tem que achar a maquininha. É lá embaixo? Será? Ela está me procurando. Where are you, deusa? Eu vou chorar. Bora, vai. A gente ganhou um negócio aqui. Aaaaaah! Aaaaaah! Gente, eu vou começar... Todo final do vídeo. Colocar um compilado de todos os sustos. Foi, né, menina? No jogo. Gente, não é possível. Onde estava essa bicha? Onde estava ela? Eu estava lá embaixo. Eu saí da sala e ela está lá. Ah, não é possível. É uma coisa de você. Esse é roubo. Ok, não estou vendo a querida. A gente tem que chegar daquele outro lado. Sim. Na kitchen. Essa área está nos limites. Corre, qual é o assistente? Ali da esquerda. Para onde? Eu estou apenas tentando ajudar. Cara, é muito difícil. Cara, é muito difícil. É muito difícil. E você viu que está no vídeo? É o rádio? Eu vou colocar ali, gente. Eu vou colocar ali. Eu estou ali. Mas tomara que ela desça e vá embora. Aí você... É pior que eu acho que ela está descendo mesmo. Está voltando, eu acho. Não. Parou de sacudir onde você estava. E não, gente. Ela desceu mesmo. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esconde. Minha segurança pública pública pode ajudar. Eu acho que ela tem. Estou achando. Vê as câmeras. A gente está esquecendo das câmeras. É verdade. Pronto. A gente estava esquecendo das câmeras. Vai, muda. Vamos mudar para onde? Espera aí. Aí, vê lá no meu celular. Eu estou tentando. Você está tentando. Você está passando onde ela está. Olha. Eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. E ela vai descer. Se ela descer, a gente vai chorar. Deixa ela descer na moral. Desce, pata, desce, pata, desce, pata, desce, pata. Oh, galinha. Não sei. A gente está com a galinha, gente. Aí chega um ganso. Tá, vamos sair. Ai, ai. Cara, que barulho desnecessário. Esse ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Tá. O que eu faço agora? Also good for one free prize from Glamrock Gift. Tem que achar. Tem que ir para uma outra sala. Olha, tem uma porta. Vai, vai, vai. Tá. Tá. A gente tem que achar. Calma aí, deixa eu me esconder. Vamos ver as câmeras. Aí, ó. Tá vindo, hein. Deixa eu ver se tem câmera onde eu estou, gente. Aqui, aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos ver se vai... Ih, ó. Tá aqui, hein. Tão vendo ela, gente? Na portinha, ó. A gente tem que... Tem que entrar no lugar que a gente tá. Isso é? A gente só tem que achar... Não, saiu, hein. Pera aí, vamos ver aqui na câmera central. Não é essa a câmera central. Não, também. Não sei mais o que eu achei. Aí, ó. Acho que eu até... E ela tá indo lá pro outro lado. Tá, então vamos seguir a vida, meninas. Tá, linda, maravilhosa. Tchau. Vai passear. Tá. Tá, vamos... Vamos ver o que tem por aí. Sabe que eu tô meio cego? Vamos ver o que tem por aí. A gente andou por aí, né? Não. Vai. Você apareceu pra chorar. Pera, você vai aparecer alguma coisa aqui? Não. Então, grito... Entra nessa porta. Aaaaaah! 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 It ate my pass. Try that terrible magnet. Já foi? Pera aí, pressiona! Pressiona! Yes! The magnet scrambled the machine. Foi? Oh, man. Not some kind of daycare pass? Tem que maquiar. Tem que maquiar? Maquiar! Vamos ver, vamos tentar entender Ih, eu ganhei esse negócio aí Tá, vamos ao daycare pass Para entrar no daycare Onde é o daycare? Calma aí, gente Eu tô com um leve medo Eu só vou me esconder Gente, uma porta tá abrindo Muito do meu lado Eu não sei se eu tô ficando louca Ou se realmente abriu Câmera Gente, essa câmera aqui foi óssea E a gente totalmente esqueceu Na vida Tá, a gente tem que ir no daycare Onde eu tô, gente? Acho que eu tô aqui, não tô? Não dá pra clicar aqui O que é isso? Ah, tá Não tem que ir lá ver onde eu tô Tá, cadê minha amiguinha? Deixa eu ver se eu achar ela Vai descer, desceu, desceu Tá A gente tem que achar um lugar pra salvar 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 o quê? Salvar o que a gente fez Lembra que tem isso? Ah, é verdade Nossa, urgente Que jogo chatinho Eita, ó, pegou alguma coisa aqui Peraí É Ai, baby Ih, ó, chegou a começar de novo Só pra mandar o Dave embora Porque ele é ruim É simplesmente uma coisa aleatória Nós nos cortamos com isso Tá A gente tem... Algum bagunça aqui abre Acho que não, né? Acho que não, né? Tá E? E? Ah Eu achei também que fosse Tá Desculpa E onde eu tenho que ir? Esse jogo é meio aleatório, né? Aqui a gente não tem mais nada pra fazer Seria bom a gente achar um jeito de salvar Eu acho que é pra sair É, eu não vou puxar isso O meu medo é a gente não puxar Será que dá pra entrar ali? Não, aqui não dá, ó É, eu acho que não dá pra salvar Ah, ó, aqui é pra distrair ela, ó Mas eu não quero distrair ela aqui É, eu não vou... É onde que eu tenho que chegar? Vem? Daycare É tipo uma creche É onde? É tipo uma creche É um negócio de brinquedinho De brinquedo pra... Gente, mas eu não vi nada Tipo desse tipo aqui Eu acho que tá, tipo... Na... Naquele salão grande Eu acho que tá perto do lobby, sabe? A gente tem que voltar pro lobby Mas pior que ela tá aqui, ó Ela tá aqui em cima, entendeu? Essa é a questão Sai daí, Tica Ah, será que aqui nas camas a gente não acha Onde é esse lugar? Então, é... Por exemplo Ó, aqui A gente não chegou aqui É, é algum lugar perto do lobby principal A gente só não sabe pra que área Eu acho que ela desceu, tá Aí o problema é que ela desceu pra onde a gente vai Imagina Cadê esse bicho? Ah! O que? Ela tá aí? O bichinho me viu Gregory! E ela ainda falou do nosso nome, né? Gregory Aí, ó Ih, foi embora Eu podia dar um jeito de acabar com ela, né? Eu não tenho como Devia ter um jeito, né? Ela pode acabar comigo Eu não posso acabar com ela Ah! Cara, que susto Vamos lá Ali dá uma voltinha chata Gente, passos Peraí, peraí Passos muito altos Eu tô aqui Peraí É, ela Ali Se mexendo Ah, tá Será que eu vou vir aqui? Não, ela tá contando Tá Então, calma aí Mas se eu sair agora Peraí Vai, 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 vai Ah, vai, vai Ah, vai Eu tô tentando ajudar O que eu aprendi Minha inspiração Gregory Essa situação Esse é o momento da vida Que a gente olha pro jogo e fala Por que que eu estou aqui? E ela continua falando Ela tá aqui ainda? Não, ela tá falando Mas quando ela fala Eu fico nervosa Sim, eu também Uh! Ela podia voltar pra esse lugar Que ninguém liga, sabe? Pois é Mas eu acho que ela tá bem lá no meio Aonde é que a câmera vai do meio? Como eu tô vendo Tem que andar ali no meio? Eu esqueci qual é Ah, esse aqui Ah, tá Ela tá do... Ah, ainda bem Tá, eu fui vazada aqui Eu vou tentar dar um jeito, gente Eu tô muito ruim nesse jogo Eu não estou satisfeita Fica de olho só no robô Ó, agora eu vou conseguir Eu tô sentindo Ó, olho aqui Adeus pra você Vai! Vai! Fica aí, fica aí Fica aqui, ó Fica aqui Vai! Tá Se esconde aí Se esconde aí Não, não, não Nesse bicho aí Que bicho? Aqui Só pra gente ver a câmera Sei lá Tá, ela tá lá embaixo Aqui É Tá Agora a gente tem que ir lá pra baixo Puxar o daycare Espera aí Espera aí É É É É Onnivill Deus AHHHH NOOOOOO Gente, estou pagando pra quem quiser vir aqui É... encerrar o jogo porque... É impossível AHHHH Eu desisto Por favor Deus é Deus, o que estão aqui. Hoje estão os dois deuses, gente. E nenhum consegue. Tá, aí você vê. Mas o deusa nem tentou. Não, o deusa está hoje só no off. Ele está olhando. Só observando. Ai, gente. Bom, pessoal, como vocês repararam, eu morri muitas e muitas vezes. Mas agora eu estou sentindo que a gente vai conseguir chegar lá no... Como é que é o nome mesmo, deusa? Daycare. Daycare. Então, eu acho que é isso. A gente está aqui, ó. A gente acabou de fazer o download. Vamos ver a câmera. Aqui. E vamos tentar... E a câmera? Subir. A câmera, porra deus. Ah, ela está descendo. Olha que maravilha. Ah, né? Estava descendo ali na escada. Ah, é ótimo. Não é na hora. É agora. Estou dando para os robôs, né? Pior que eu acho que ela faz esse caminho. Pois é. E vai para a praia, sabe? Desce daí. Ah, ok. Deve tentar. Só se eu vou ter parado. Não sei o que está. Viu, né, deusa? Ah, ela está na parada. É paradona. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Dá uma olhada de novo. Melhor ficar ali, né? Um tempinho. Passar um tempinho ali. E aí, Gi? Como é que está seu dia? Nossa, Deus. O meu dia está ótimo. E o seu? Como anda? Está ótimo. Estou aqui jogando com você. Estou conseguindo passar de todas as partes, né? É. Rapidão. É, Gi. Estou indo para lá agora. Ali, ó. Justamente para onde a gente quer ir. Desce aí, amiga. Só para dar uma colaborada. Acho que ela vai descer agora. O caminho dela vai descer, ó. Ela vai voltar e vai descer a escada. Vamos ver se ela está... Aí, viu? Mas vamos ver onde está o robô. Pois é. O que estraga esse robô? Cadê? Ah! Calma. Tá, ele vai dar mais uma bomba. Tá, respira aqui. Rápido, vai. É uma bomba, uma bomba. Ok, não sei porquê. E agora, deusa? É agora. Ah! 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 Uh! Depois de anos! Vamos salvar! Vamos salvar! Ah, ele é save? É. Está bem... Uh! Bem rosa. Tem um barulho de água aqui. Deixa eu salvar logo esse jogo. Pois é. A galinha. O que eu faço agora? Uh! Yes! 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 Foi? Foi! Gente, nem estou me falando muito bem. Depois de tudo que a gente enfrentou no vídeo de hoje. Bom, então vamos finalizar esse vídeo aqui. Eu acho que foi o vídeo de terror aqui. Assim, a gente teve que... Mais demorou, né? Cara, a gente teve que ter muito esforço, muita dedicação pra conseguir passar, porque foi muito difícil. Força de vontade. Até a deusa jogou aqui pra mim, cara. Vocês não estão entendendo. Mas, enfim, se vocês querem a parte 2, que provavelmente vai ser mais difícil, eu vou levar mais sustos, já deixem o seu like, tá? Se inscreve no canal. E é isso. Deusa se despede aí. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.